Olá a todos, aqui é o Vitor do canal Mundo Astronômico, bem-vindos a mais um vídeo e hoje, o céu de hoje, 24 dos 4 de 2020 vamos ter lua que não dá pra ver hoje, planetas que tem várias opções pra você observar com seu telescópio também vamos falar sobre chuva de meteoros, ontem foi o pico da chuva da constelação de Polpa e no final uma pergunta, um questionamento pra você aprender cada vez mais astronomia então já deixe seu gostei, se inscreva no canal, clique no sininho pra receber todas as notificações e bora pro vídeo, vídeo todo dia às 13 horas ontem tivemos o pico da constelação da chuva de meteoros Pipupides da constelação de Polpa tivemos o pico que acontece a cada cerca de 5 anos ontem foi o pico e esse, o cometa que originou essa chuva de meteoros foi o 26P Grigot depois, o pico que vai ser 5 e 6 de maio vai ter o Etaquaridias que não é o de hoje esse daqui é o do cometa 1P Halley que é o famoso cometa Halley que é bem famosa essa chuva de meteoros planetas, hoje temos Vênus cada vez menos iluminado 30,2% às 18h30 logo em seguida quase umas 11 horas da noite parece Júpiter com um satélite galeano em cima e dois embaixo não identifiquei o quarto e logo após tem Saturno às 11h18 da noite e se você quiser esperar um pouco mais pra observar Marte é lá pra meia noite, meia mais ou menos Lua tá muito perto do Sol então não dá pra observar só aparece quase 8 horas esse horário já tá um pouco mais elevado com cerca de 5,5% iluminado e tá muito perto do Sol não dá pra observar até nos próximos vídeos eu vou tirar esse horário porque não dá não dá dica da noite como você descobriu Radiante ontem foi o pico que se a gente pode dizer assim do Pipupides que é na constelação de Polpa então hoje ainda dá pra observar alguma coisa então pra observar nessa chuva de meteoros é só você identificar a constelação de Polpa às 18h30 ou você pode pesquisar uma estrela em específico é só olhar pra estrela e esperar acontecer a chuva de meteoro a estrela é a RIP34922 se você quiser tentar observar mesmo não sendo o pico da Eta Aquaridias você pode esperar lá pras 3 horas da manhã a constelação de Aquário aparecer e você pode pesquisar ainda mais melhor ainda pesquisando uma estrela semelhante a outra essa aqui é a RIP106 do OI78 a mais ou menos as 3 horas da manhã você vai conseguir identificar mas não é o pico ainda da Eta Aquaridias ontem foi do Pipupides pergunta do dia quantos objetos tem o catálogo Messier? uma pergunta já respondi nesses vídeos em vídeos passados mas a ideia é que você pesquise quantos objetos tem o catálogo Messier e, e, Vitor o que é o catálogo Messier? eu não vou responder vocês tem que mandar nos comentários o que é o catálogo Messier e mais especificamente quantos objetos tem o catálogo Messier porque um catálogo por exemplo eu quero fazer um catálogo vou escolher só nebulosas pronto meu catálogo vai ser só de nebulosas vai ter 20 nebulosas no meu catálogo então quantos objetos tem o meu catálogo? 20 e no meu catálogo só tem nebulosas esse é um catálogo existe um catálogo que se chama Messier que eu não vou falar quem criou e a ideia é essa você aprender cada vez mais e mandem nos comentários quantos objetos tem o catálogo Messier e é isso pessoal já deixe o gostei se inscreva no canal clique no sininho para receber todas as notificações tem vídeo todo dia às 13 horas e não se esqueça tente observar a chuva de meteoros mesmo que você não pegou o pico de ontem valeu!